E deixe a sua fantasia, joga sua tristeza lá no mar Tem pra rua, tem pra rua, despejar Vestido a sua fantasia e vai sonhando por esse cordão Abre seu coração pra ver o sol deitar Quem deram o mundo, você sei, já se construí, então, porém, tudo Chegou simpatia, quase amor Quero ouvir, me levar nesse balo com você Chegou simpatia Chegou simpatia Mas olha Boa